Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um pequeno detalhe aqui do Facebook, é como alterar a data das suas postagens. Digamos aí que você publicou em certo horário, vamos dizer, numa segunda-feira, duas da tarde. Só que aí tem aquele seu amigo bisbilhoteiro que começa a falar, ah, o cara não sai do Facebook, implanta segunda-feira, duas da tarde. Suponha que você queira mudar a data da sua postagem, correto? Então eu vou mostrar pra vocês isso aí. Tem esse recurso no Facebook, eu prometi que eu vou falar sobre cada detalhe do Facebook, é uma coisa simples, mas eu não vou deixar passar batido isso aí. Vamos lá, eu publiquei aqui no dia 6 de novembro, às 9h38 da manhã, eu quero alterar essa data, eu vou alterar ela pra outubro, vamos lá. Eu vou clicar nesse lado aqui, ó, da postagem, nesse pequeno sinal que aparece, vou alterar data. Vai aparecer em qual lugar na linha do tempo isso deve se encaixar. Você pode escolher o ano até, você pode alterar pra anos anteriores a 2016, mas eu não vou mexer aqui no ano. Você pode alterar também o mês, eu vou mudar pra outubro. E também você pode alterar o dia, eu vou alterar, pro dia 31 de outubro. Muito bem. Você pode também adicionar a hora da sua postagem. Alterar a hora, eu vou alterar pras 18h40. E é só salvar. Essa história será movida para o dia 31 de outubro, às 6h40 da tarde. Muito bem, é só dar ok. Pronto. Assim que eu atualizar a página, essa postagem vai ser levada pro dia 31. Na fanpage, é a mesma coisa. É só eu ir lá. Essa é a nossa página também. Se você quiser curtir, vai ser muito bem-vindo. Ainda tem poucas curtidas, pessoal. Se quiser dar uma força. E aqui você pode também alterar a data da sua postagem. É só você clicar ao lado, da mesma forma. Alterar a data. E fazer o mesmo procedimento. Correto? Então, pessoal, a dica de hoje é essa aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.